Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscilia Maguti do canal Fava de Baunilha e esta é a segunda parte do IV Amigurumi. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards onde eu fiz a cabeça e o corpo. E neste vídeo eu vou fazer as pernas e os braços. Antes de iniciar o tutorial, se você quiser me ajudar a fazer esse canal crescer, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixem sempre um like nos vídeos e também comentem. Os comentários são muito importantes para o engajamento do canal. Também me sigam nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, que eu sempre posto os meus trabalhos e também quando tem vídeos novos. Além disso, se você também estiver fazendo estes amigurumis e quiser que eu compartilhe lá no Instagram, vocês podem postar nos stories de vocês e me marcar que eu sempre compartilho o trabalho de vocês. E agora vamos ao tutorial. Vou começar pela perna e lembrem-se sempre que vocês precisam fazer duas iguais. Então tudo o que eu fizer aqui, vocês vão repetir duas vezes. Começo com o anel mágico e seis pontos baixos dentro dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o anel. E faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos, totalizando doze pontos baixos. O primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E sexto. Na terceira carreira a sequência será com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando dezoito pontos baixos. Um ponto baixo. e um aumento. E um aumento. Na quarta carreira a sequência será com dois pontos baixos e um aumento repetindo seis vezes, totalizando vinte e quatro pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. e um aumento. E um aumento. Na quinta carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. São vinte e quatro pontos baixos. Dois pontos baixos. Na sexta carreira a sequência será com quatro pontos baixos e uma diminuição repetindo quatro vezes, totalizando vinte pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Três. E uma diminuição. Nas próximas duas carreiras que serão a sétima e a oitava, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 20 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Na nona carreira, a sequência será com 8 pontos baixos e uma diminuição, repetindo duas vezes, totalizando 18 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos. E uma diminuição. Nas próximas duas carreiras, que serão a décima e décima primeira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Na décima segunda carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos. Um. Dois. Três. Dois. 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 Virar, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. Aqui eu já considero uma diminuição. Cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e novamente uma diminuição. Então, pulo o próximo ponto, venho aqui para o segundo e faço um ponto baixo. No final dessa carreira eu tenho sete pontos baixos. Na décima quarta carreira eu vou fazer uma correntinha, virar, uma diminuição. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto baixo. Três pontos baixos. Um, dois, três, e mais uma diminuição. Pulo o próximo ponto, venho aqui para o segundo e faço um ponto baixo. No final desta carreira eu tenho cinco pontos baixos. Na décima quinta carreira eu vou fazer uma correntinha, viro, e cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Na décima sexta carreira eu vou repetir esse processo. Uma correntinha, viro, e cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Na décima sétima carreira eu começo fazendo dois pontos aqui na lateral. Um. Um, dois, nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, sete, oito, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis, sete, oito, seis, sete, oito. Dois pontos baixos na lateral. Um. Dois. E cinco pontos baixos na parte superior. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No final desta carreira, eu tenho dezoito pontos baixos. Na décima oitava carreira, eu começo com uma diminuição. Nove pontos baixos. Nove pontos baixos. Nove pontos baixos. Dois. Mais uma diminuição. E cinco pontos baixos. No final desta carreira, eu tenho 16 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que serão a décima nona e vigésima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 16 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Na vigésima primeira carreira, a sequência será com um aumento e três pontos baixos, repetindo quatro vezes, totalizando 20 pontos baixos. Um aumento. E três pontos baixos. Na vigésima segunda carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São 20 pontos baixos. Na vigésima terceira carreira, a sequência será com quatro pontos baixos e um aumento repetindo quatro vezes, totalizando 24 pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Na vigésima quarta carreira, a sequência será com dois pontos baixos e um aumento repetindo oito vezes, totalizando 32 pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. E um aumento. Dois pontos baixos. Na vigésima quinta carreira, a sequência será com três pontos baixos e um aumento repetindo oito vezes, totalizando quarenta pontos baixos. Um. Um, dois, três pontos baixos e um aumento. Nas próximas duas carreiras, que serão a vigésima sexta e vigésima sétima, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com quarenta pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Música Agora eu vou colocar um pouco de enchimento. Eu, particularmente, não gosto de deixar essa parte muito cheia. Então, ele sempre vai ficar, assim, mais mole. Na vigésima oitava carreira, eu vou fazer a sequência com seis pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes, totalizando trinta e cinco pontos baixos. Música Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos baixos. E uma diminuição. Na vigésima nona carreira, eu vou fazer trinta e cinco pontos baixos. Na trigésima carreira, a sequência será com cinco pontos baixos e uma diminuição repetindo cinco vezes, totalizando trinta pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Dois. Três. Cinco pontos baixos. Na trigésima primeira carreira, eu vou fazer trinta pontos baixos. Na trigésima segunda carreira, a sequência será com três pontos baixos e uma diminuição repetindo seis vezes, totalizando vinte e quatro pontos baixos. Cinco pontos baixos. e uma diminuição. Nas próximas duas carreiras, que serão a 33ª e a 34ª, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 24 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Vou colocar mais enchimento. Na 35ª carreira, a sequência será com dois pontos baixos e uma diminuição repetindo seis vezes, totalizando 18 pontos baixos. Um. Dois. E uma diminuição. Nas próximas duas carreiras, que serão a 36ª e a 37ª, eu vou fazer ponto sobre ponto. São duas carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Vou colocar mais enchimento. Na parte de cima da perna, eu também não coloco muito. E antes de iniciar a 38ª carreira, eu vou fazer dois pontos baixos, apenas para alinhar aqui na parte de trás. Agora, na 38ª carreira, eu vou crochetar as duas partes juntas. Pulo o primeiro, venho no segundo, insiro a agulha, venho para o outro lado, insiro a agulha também e faço um baixíssimo. Vou repetir mais cinco vezes, insiro a agulha, venho para o outro lado e faço um baixíssimo. Antes de fechar, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. E agora sim, eu vou continuar. Depois que eu fiz os cinco baixíssimos, eu pulo o próximo, venho para o último. e faço mais um baixíssimo. E finalizei a perna. Vou cortar a linha. E agora, é só fazer a segunda perna. Agora, eu vou iniciar o braço. Faço um anel mágico e seis pontos baixos dentro dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o anel. E faço um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos, totalizando doze pontos baixos. O primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quarto. Quinto. e sexto. Na terceira carreira, eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um aumento repetindo seis vezes, totalizando dezoito pontos baixos. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E um aumento. Nas próximas três carreiras, que serão da quarta até a sexta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com dezoito pontos baixos cada uma. Deem pausa no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Na sétima carreira, eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e uma diminuição repetindo seis vezes, totalizando doze pontos baixos. Um ponto baixo. e uma diminuição. e um ponto baixo. Na oitava carreira, eu vou fazer seis pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E seis aumentos, totalizando 18 pontos baixos. Um aumento. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Na nona carreira, eu vou fazer 18 pontos baixos. Na décima carreira, eu vou fazer a sequência com cinco pontos baixos e um aumento repetindo três vezes, totalizando 21 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E um aumento. E um aumento. Nas próximas três carreiras, que serão da décima primeira até a décima terceira, eu vou fazer ponto sobre ponto. São três carreiras com 21 pontos baixos cada uma. Deem pause no vídeo, façam as de vocês, eu vou fazer as minhas e já volto. Na décima quarta carreira, eu vou fazer a sequência com cinco pontos baixos e uma diminuição repetindo três vezes, totalizando 18 pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E uma diminuição. Na décima quinta carreira, a sequência será com quatro pontos baixos e uma diminuição repetindo três vezes, totalizando 15 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Vou colocar enchimento. Na décima sexta carreira, eu vou fazer 15 pontos baixos. Três. E para alinhar aqui aos pontos baixíssimos, eu vou fazer mais dois pontos. Um. Dois. Este segundo ponto, eu consigo alinhar ao ponto baixíssimo aqui embaixo. Vou colocar um pouco mais de enchimento, mas não para ficar muito cheio. Agora, eu vou fechar o braço. Pulo o primeiro ponto, venho para o próximo e faço um baixíssimo. Vou fazer mais três pontos baixíssimo. Vou fazer mais três pontos baixíssimos. Um. Dois. Três. Três. Pulo o próximo ponto, venho para o último e faço mais um baixíssimo. E o braço está pronto. Vou cortar a linha. E este é o final do segundo vídeo. Se vocês quiserem já adiantar o trabalho de vocês, com um pedaço do velcro, e vocês já podem começar a desfiar as partes. Façam em várias direções, que aí vocês vão conseguir desfiar bem. Vejam como ele fica bem desfiado. E vocês podem já ir adiantando esta parte para desfiar a lã, onde eu recomendo não desfiar ainda. Próximo, a última carreira, porque senão vai ficar difícil de costurar. E também, onde eu vou posicionar os braços e pernas. Então, nessas partes, evitem desfiar a lã. Toda esta parte da frente, embaixo, aqui atrás, e aqui, nas laterais, vocês podem desfiar. Na cabeça, é a mesma coisa. Podem desfiar toda a cabeça, mas evitem desfiar nesta região, que é onde nós vamos posicionar as orelhas. E também, muito próximo, a última carreira, para a gente poder costurar bem. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E deixem um comentário. Os comentários são muito importantes para o canal. Lembrando que quem quiser compartilhar o trabalho de vocês, o passo a passo, lá no Instagram, basta compartilhar nos stories, que eu também compartilho no meu perfil. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.